E aí, gente, tudo bem? Pessoal, a gente vai começar hoje a falar um pouco sobre aspectos emocionais e como tudo isso pode impactar na vida daquele que está pretendendo aprender o canto, desenvolver o canto. Por que eu iniciei esse vídeo falando sobre os aspectos emocionais? Porque os aspectos emocionais geram impacto na voz, diretamente na voz. Por que eu estou falando restritamente dos aspectos emocionais? Porque são eles que traçam ideias, que podem ser positivas ou negativas, também conceitos relacionados a como você está desenvolvendo ou não e também conceitos sobre o que o outro está julgando de você. Parece ser uma coisa boba, simples e que não tem muito fundamento, mas eu vou te explicar que tem sim muito fundamento. Basicamente, todas as pessoas que têm essas questões, que eu posso dizer como crenças, elas não dão às pessoas possibilidade de reconhecer e até mesmo de fato perceber que elas mesmas podem se transformar, ou seja, sair daquela caixa e se explorar, explorar suas capacidades. E isso tem sido uma das coisas que tem atrapalhado muitas pessoas durante as aulas que eu tenho realizado e tenho feito e as pessoas não se dão conta do seu potencial. Então, percebendo todas essas coisas, eu pude entender que o desempenho que aquelas pessoas tinham era muito pouco e elas se desesperavam e até mesmo se frustravam e abandonavam o curso. Isso é muito frustrante, não só para a pessoa que faz, como para a pessoa que executa. A pessoa que também promove o ensino, deseja que aquela pessoa aprenda, se desenvolva e cresça e também leve esse conhecimento para outras pessoas. e a partir do momento que eu comecei a trabalhar essas questões, foi daí então que eu pude observar melhoras significativas na vida de pessoas que não acreditavam tanto que poderiam aprender determinadas coisas da atuação do canto. Então, no próximo vídeo eu vou explicar alguns conceitos que falam muito sobre essas questões emocionais que impactam na pessoa que está querendo aprender algo ou especificamente o canto. Então, espero vocês no próximo vídeo, vou deixar as minhas descrições aí abaixo, vocês que quiserem buscar, entender e saber outras coisas relacionadas aos aspectos emocionais e também o canto, porque aqui é a aula de canto, vocês correm para as informações lá, o meu número está lá no WhatsApp e vocês falam comigo, tá bom? Eu vou indo aqui, um abraço a todos. E aí